Parcero Maratilhas Direto que a gente tá fazendo uma semana amanhã Já quero ver esse vídeo Faz tempo que a gente não briga Com relação à dentro da sua vida Pensando bem pro próprio caraíra Que gostoso enquanto faz as fases Já faz o tempo que a gente não briga Com relação à dentro da sua vida Pensando bem pro próprio caraíra Que gostoso enquanto faz as fases Vem pra paz, conta raiva como tarde Vem pra paz, conta raiva como tarde Vem pra paz